No início da sessão, o debate foi dominado pelo destaque apresentado pela bancada do PT. O pedido era para que os senadores votassem a condenação da presidente por crime de responsabilidade e só depois a perda dos direitos políticos por oito anos. O primeiro senador a se manifestar foi Fernando Collor. Ele lembrou que ao sofrer o impeachment, renunciou ao mandato porque não queria perder os direitos políticos. Dois pesos e duas medidas, porque naquele momento eu tentava não ter os meus direitos políticos suspensos e a minha inabilitação, mediante um instrumento absolutamente ilegal e fora de qualquer cogitação de dúvida, a carta renúncia. Agora, se quer dar uma interpretação fatiada à Constituição. O ministro Ricardo Lewandowski lembrou que aceitou destaques em outros momentos do processo de impeachment. Amparado pela Constituição e pelo regimento interno do Senado, ele explicou ainda que o pedido de uma bancada de senadores não precisa ser submetido ao plenário. Em função disso, acolho, defiro o requerimento para que a matéria possa ser destacada. O governo criticou a decisão. Não será possível ultrajar a Constituição brasileira através de um destaque que será votado. Isso argumentaremos, obviamente, no momento do encaminhamento dos destaques. O ministro Lewandowski explicou que a decisão não era de mérito e que a qualquer momento os parlamentares podem recorrer ao Supremo Tribunal Federal. As portas do Supremo Tribunal Federal estão abertas a vários ministros de plantão. Nós temos que terminar este julgamento o mais rapidamente possível. É prudente, a meu ver, é prudente que nós demos ao regimento a interpretação o mais estrita possível para evitarmos, nesse momento delicadíssimo, qualquer questionamento judicial. A sessão prosseguiu com a apresentação do relatório do julgamento, em que o ministro resumiu as alegações da defesa e da acusação. Em seguida, foi o momento de os senadores subirem pela última vez à tribuna para reafirmar os pontos contra e a favor do impeachment. Cada lado teve 10 minutos para falar. Aqui há dois tipos de senadores. Os que sabem que não houve crime de responsabilidade e votam contra o impeachment. E os outros, que também sabem que não houve crime de responsabilidade, mas estão votando a favor do impeachment. Só me resta, nessa última hora, senhor presidente, fazer o apelo aos senadores em nome de suas biografias, da história dos seus netos. O momento, sim, de poder praticar a maior acepicia já vista na política brasileira. A acepicia da expressão da palavra. A acepicia para tirar todo o tecido contaminado da política nacional. Tirar esse modelo que naufragou o Brasil e dar oportunidade para a esperança do povo brasileiro. Os 81 senadores votaram sobre a decisão do afastamento definitivo da presidente Dilma Rousseff. 61 senadores entenderam que, sim, ela cometeu crime de responsabilidade fiscal. 20 senadores foram contra o afastamento definitivo da presidente. Logo em seguida, o ministro Levandóvis, que abriu um tempo para que os senadores discutissem a segunda votação, que decidiria se a presidente ficaria também inelegível. Que não aplique essa pena de inabilitação, pela honestidade e pela idoneidade, independente de erros que alguns concordam que ela tenha cometido, que eu particularmente discordo, acho a presidente uma pessoa correta e que não cometeu esses erros. Mas é uma pessoa que, com certeza, deverá ser convidada para dar aulas em universidades. Qualquer um que venha cometer crimes contra a responsabilidade deverá ser condenado, porque é isso que diz a Constituição. E condenado como? Condenado com a perda do cargo e com a inabilitação para o exercício de função pública. Que não impedirá de prestar um concurso, que não impedirá de prestar uma assessoria. Há uma distinção na Constituição e vossa excelência sabe disso. Antes da segunda votação, o presidente Renan Calheiros fez um apelo ao plenário. Nós temos que julgar, mas nós não podemos ser mal, desumano. O meu voto é contrário à inabilitação. Dilma Rousseff manteve os direitos políticos. Eram necessários 54 votos para que ela ficasse inelegível. Mas apenas 42 senadores apoiaram essa punição. No último ato do julgamento, o presidente do Supremo Tribunal Federal leu a sentença, assinada por todos os senadores. A decisão teve efeito imediato. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça, José Maranhão, emitiu nota oficial em que lamenta a decisão feita durante o julgamento de Dilma Rousseff, de, segundo ele, alterar uma disposição constitucional por meio de um voto de destaque. O senador diz ser inadmissível, sob a ordem jurídica vigente, retirar da Constituição o artigo que determina explicitamente, nos casos de impeachment, a perda do cargo com inabilitação por oito anos para o exercício de função pública. Maranhão espera que a decisão seja barrada pelo Supremo Tribunal Federal.